Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de uma tragédia anunciada. É o monotrilho da Zona Leste que liga Vila Prudente a São Mateus. Vocês todos viram e estão acompanhando, ele não funciona desde o dia 27 de fevereiro. Isso era uma bola cantada, uma escolha errada dos tucanos e que gera graves prejuízos para a população. Nós vamos explicar melhor esse assunto. Para quem não conhece, o monotrilho é um sistema de transporte de média capacidade. O ônibus é de uma capacidade menor e o metrô é um transporte de alta capacidade. Em 2009, o governador José Serra escolheu esse sistema de transporte para ser implantado na Zona Leste, ligando a Vila Prudente até Cidade Tiradentes. Todos os especialistas na época disseram, está errado, essa região precisa de um sistema de alta capacidade, que é o metrô, que transporta muito mais gente por hora do que o monotrilho. O argumento dos tucanos é que era um sistema mais barato e mais rápido de ser feito. Isso é 2009. O monotrilho era para estar inaugurado da Vila Prudente até Cidade Tiradentes em 2014, a um custo de R$ 2,8 bilhões. Quanto se gastou até agora? R$ 5,5 bilhões. E nós estamos em 2020, ele foi colocado em funcionamento nesse trecho da Vila Prudente até São Mateus no fim do ano passado. Já está com a sua capacidade comprometida e os acidentes começaram a acontecer, caindo peças, porque é um sistema que não tem uma proteção embaixo daquelas enormes colunas que sustentam o monotrilho. O monotrilho estourou o pneu de um dos monotrilhos, porque ele funciona, se eu chamar monotrilho, ele funciona com um sistema de pneus agarrados em uma única viga. Então são dois pneus, são pneus paralelos, eles não estão colocados verticalmente, mas horizontalmente. E esses pneus é que conduzem o monotrilho naquele único trilho central. Pois bem, esse sistema existe no mundo inteiro como um sistema de média capacidade, que transporta para aeroporto, dentro de parques temáticos, ele nunca foi utilizado como um sistema de grande capacidade. E estranhamente, como eu disse, diferente da opinião da grande maioria dos técnicos, o governo do estado decidiu implantar esse sistema, para isso contratou uma empreiteira para fazer as obras e contratou uma empresa que chama Bombardier, uma empresa canadense para fazer os vagões e, enfim, o sistema operacional. Não está funcionando, não vai funcionar e esse dinheiro vai ser desperdiçado, e o pior de tudo, colocando em risco a segurança da população. Já tivemos vários pequenos acidentes e, graças a Deus, não tivemos nenhum grande acidente. Mas essa opção, que foi uma opção do José Serra, passou pelo governador Geraldo Alckmin e pelo governador Márcio França. Três governadores que não fizeram nada para reverter esse desperdício de dinheiro público e esse atentado à segurança da população. Então, desde o dia 27 de fevereiro, o monotrilho não funciona. Centenas de milhares de pessoas têm que recorrer ao sistema de ônibus e não existe perspectiva que isso se resolva. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar os responsáveis. A representação ao Ministério Público foi feita por dois deputados do PT, deputado Paulo Fiorello e deputado José Américo. Junto com os deputados, o nosso mandato vai acompanhar de perto todo o desdobramento desse caso e cobrando as responsabilidades, em particular, dos governos tucanos. Legenda Adriana Zanotto